Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estamos aqui na loja da Epic Games para trazer aqui um jogo grátis dessa quinzena, exatamente, mas o jogo não é muito animador não, é esse daí ó Vamos clicar aqui, eu não gostei muito não, vamos ouvir aqui como é que é esse negócio, vou botar até aqui o fone Que loucura esse jogo Massinho? Tá contando carneirinho? Não tenho entendido nada Jackman Pitfall Procura Entendi a fone, mas diz, ah vou ler aqui a descrição dele, ajude personagens peculiários a superar lutas, descubra uma profunda conspiração de estado e comece uma pequena revolução divertida nessa aventura distópica incrível Realmente, eu vi aqui junto com vocês né, a primeira vez que tá vendo também, muito louco, tem a ver com videogame, a mão dos videogames, eu não entendi muito bem Deixa eu ver se tem alguma coisa, não tem nada cara, jogo muito louco, muito louco mesmo, eu vou pegar, não gostei muito não, vou ser sincero não gostei muito não Muito não, não gostei nada, é um jogo esquisito, não tinha jogo melhor para dar não o Epic, vocês estão sem grana, tá sem grana né, cortou o negócio lá da Apple lá, não tá entrando mais grana pela Apple Bom, tudo bem, é isso aí galera, se você baixar esse jogo me avisa, me diz se é bom ou se não, deixa aqui nos comentários, quero saber, mas realmente dessa semana eu não gostei não Epic Games, agora você falhou cara, tudo bem, vou botar um ponto aqui, é grátis, mas assim, é grátis mas, não, é grátis né, vou fazer o que, é grátis, posso reclamar, é de graça, de graça é de graça, tá escrito aí de graça Tá bom, é isso aí, eu vou pegar, não sei se eu vou pegar, o canal acho que eu não vou trazer, se meus vídeos aqui de Rocket League já falem, não tem visualização praticamente nenhuma Imagina se eu trouxer o nome do jogo, Picúnico, Picúnico pra mim não tem o nosso sentido desse negócio, então não sei se eu vou trazer esse jogo não Eu vou baixar, não sei se eu vou instalar, não sei, não sei, não sei, meio decepcionante, podia mandar outros jogos aqui, mas tudo bem Vamos lá, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal, eu trago as novidades, eu trouxe porque eu tenho que trazer, quais são os vídeos, quais são os jogos gratuitos Estou fazendo aqui uma série de vídeos de jogos gratuitos, coisa de graça, então eu tive que trazer também o que eu trago toda semana E talvez tenha gente que vai gostar do jogo, Picúnico, talvez tenha gente que vai gostar, não sei, então tá aí a dica dessa semana do jogo gratuito da Epic Games Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se você for baixar o Picúnico, não esquece de deixar aqui um comentário e me diz o que você achou do jogo, se é maneiro ou se não é, beleza? Era essa a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e eu fico